Sede. Quando tenha sede, beba água mineral. Cara, extremamente saudável. Você tem cara que só bebe água mineral? Cerca de 5 litros de água por dia. 5 litros de água por dia? Todo dia. Vive no banheiro, fazendo o número 1, não é possível? Eu vou tirar água mineral. Água mineral! Tá fazendo academia? Faço academia. Quanto tempo tá fazendo? É claro que você faz academia, senão você não iria ver de regata no encontro. 8 anos, mais um... Eu vou aparecer na TV e vou de regata. Então para que não tá dando resultado. 8 anos! Só que não. Tô jogando água de coco em cima dela, depois a... Sabe? Seria maravilhoso. Os caras é lunático. Com barba! Com barba! Quem não tem barba, vai embora do programa! Não é que lucro. Saiu o perfil da mina, mas você decidiu simplesmente fazer a barba. Sei lá, tava desconfortável. Pronto, o destino já te jogou pra lá longe. Pode falar o Javé? Pode, fala. Você treinou a noite inteira? Quero ver. Tudo bem? Tudo bem, e você? Você treinou a noite inteira? Celso, piadas. Eu não sou o Gustavo Lima, mas eu posso ser o seu embaixador. Você realmente não é o Gustavo Lima. Passando no corpo dela, nossa, ela ia ficar louca com essa pele. Por que funciona essa dinâmica? Pós-humilhação. Então, você foi eliminado porque você não tem barba. O que é certo sobre isso? Porque eu não tenho barba? Porque minha barba é falha, então eu não posso ter barba. Porque ela é muito feia. Que pena, viu? Me sabe na próxima. Tchau. O que você faz da vida? Sou comediante. Comediante. Ah, então vai fazer um choveco engraçadinho. Marcela, você mora sozinha e eu também. Se você ficar comigo, vem morar no meu apê. Strike 1. Vem morar sozinha. Era pra ser engraçado. O bicho é doido, ó. Nossa, essa foi a pior coisa que eu já ouvi na minha vida. Eu acho que eu ganhei confiança depois dessa. Porque eu nunca, eu nunca seria capaz de falar algo tão ufa. Continua sendo monista, assim, olha... Vai longe. É, mas não se preocupe. É provável que haja piores. Você é o quê? Munir. É árabe. Precisamos nos munir de boas intenções. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Queria que você soubesse uma curiosidade sobre... Eu queria ser poliglota, mas poliglota eu não posso ser. A poliglota conhece várias línguas e a minha só quer conhecer você. Jacaré, vá pra casa! Dizem que árabe tem sangue quente. Faz muitos filhos. Faz. Minha mãe é árabe, teve 12 filhos. 12. Meu avô teve mais de 20, acho. Meu tataravô teve mais de 80. 80. É que vamos supir, você tá mentindo e eu tô mentindo aqui. Ah, 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 ah. Rafael Almeida, aperta que ele peida. O cara tá me tirando. Eita, mas... Eu vou acabar com o mundo, vou abrir... Não, não, perca! Eita, mas... Eu sou o caburito. Oi, ia ser. Se eu soubesse, eu não tinha nem brincado com você, hein. Arregó. Tá meio frio aqui, né, Marcela? Já pensou o acondicionado no 15 e a gente suando? Essa é boa! Tu tá aqui de novo, menor! Eddie Corral, win. Olá, Marcela, tudo bem? Oi, tudo e você? Eu comprei um shampoo anti-quedas e usei, só que não adiantou nada. Eu continuo caindo de amores por você. Pô, acaba nunca! Meu Deus, cara. Nossa, que triste, véi. Tudo isso por mil reais. Você emite o boleto? Não, boleto não. É perigoso falar que você emite o boleto que a galera cai de pau em você. Sua mãe sabe disso? Se você não sabe brincar, não brinca, rapaz. Mas a gente tem que se inspirar nos boletos, né? Por quê? O boleto sempre vence. Então, vamos nos inspirar nos boletos. Marcela, o cabrinho... É, Marcela, antes de vir pra cá, eu coloquei num GPS procurando a felicidade e o engraçado é que o caminho que apareceu foi direto pra sua boca. Boa tarde, tudo bem? Oi? Me chama de pequenas empresas que eu te mostro um grande negócio. Ai, cara... Ele não mandou essa. Pode ir direto no Procon, porque é propaganda enganosa. Tudo bem, João? Tudo sim, com o senhor. Tudo bem, beleza. E com o senhor? Que cara respeitoso. Não vou zoar esse moleque, ele me respeita. Eu trabalho e estudo. Eu trabalho e estudo, tá mudando de voz? Você trabalha com o quê? Você tem um chaveco pronto aí, não? Tem, tem... Banda aí. Marcela, meu... Seu pai é aposentado? Ué? Minha boca é o sol, sua boca é a lua. No eclipse do amor, minha boca beija a sua. Eu... Mentira. Hã? Eu que ensinei ele a sair. Você que ensinou? Foi, não. Foi, não. Tudo bem, você é um homem diferente. Ah, não. Você é uma menina, desculpa. Achei que tá... Mulher, com certeza. Eu também, boba. Mano, eu vou te mandar mais, tá ligado? Raiz com o meu filho, tô morrendo de medo. Né? Engraçadinho. Aqui os alveja. Capricha. Seus poços de olhos se divertem. E ainda dizem que isso é trabalho. E ainda dizem que o YouTube não trabalha. Ah, ele aí, só se diverte. Você está me desafiando, é? Um passarinho assurriou pra mim. A mulher incrível que você é. Então eu queria te fazer uma proposta. Eu queria te chamar pra que você seja a Miss. Mas não a Miss qualquer. Eu quero que você seja a Miss do meu universo. Na minha opinião, o cara da capoeira, até o momento, foi melhor. Os portiolhos já tem seus preferidos. E ele nem vai dar pros caras. Queria você pra dizer... Nome dela, Marcelo. Nome dela? João. Ah, que doooou! Boa tarde, Marcela. Boa tarde. Você é desligada, hein, fio? Tontos falaram o nome dela. Eu tô falando o nome dela desde o começo do programa. Boa tarde, Marcela. Tudo bem? Boa tarde. Não sou eu de levar desaforo pra casa, como muita gente, mas se você fosse um desaforo, eu levaria com certeza. Ó, é, é bonitinho. É, mas o auditório parece que não gostou. Acho que o que eu vou eliminar é o João Miguel. João Miguel! Ô, João Miguel! Vem, João Miguel! Pera, é. O tal cara que ia mostrar a coisa grande foi o primeiro a rodar, galerinha. Ah, eu acho... Eu gostei do último. Seja o último, é o mais fácil de lembrar. Dica número um, Cosmo Relacionamento. Relationships. Nós temos aqui muitas flores, flores bonitas, tudo pra fazer belos arranjos. Que mulher gosta disso? Você não bade em mim. E depois de um minuto e meio, vocês vão escrever, complemento, que é muito importante, um cartãozinho pra ela. Tá demorando, tá demorando, vamos lá! Olha essa musiquinha, olha essa musiquinha, cara. Que musiquinha legal. Que buquêzinho! Olha o buquêzinho, mano! Olha que buquêzinho mais sapato! Nossa senhora! É, aqui já dá pra ver quem que ganhou, né? Olha a diferença dos buquês. Pense nas melhores palavras para agradar o seu amor. Não tem tempo, pode escrever a vontade, a mensagem que toca o seu coração. Celso com o melhor programa, o melhor emprego do mundo. Metendo pressão em tolos, loucos por relacionamento e amor. Marcela, você é muito bonita. Obrigada! Você é muito bonita. Olha que moça bonita na TV, tá vendo? Olha o Celso, cara! Enquanto os otários fazem cartinho, o Celso tá lá cantando. A Roberta. Comedor de participantes. Ele fez esse buquê pra você. E aqui tem um... Ô, louco, escreveu em braile. Oxi! A letra não ajudou muito, né? Eu entendi isso aqui agora, deixa eu ver. Calma. Número 3. De quem? De quem te ama de verdade. Para o amor da minha vida. Marcela. Ah, cara, eu fico triste porque eu acho que eu diria algo bobo. Acho que eu diria algo profundo, mas seria lido e seria visto como bobo. Ô, número 3 que você escreveu aqui. Em outros lugares do mundo estão reclamando, pois o brilho do sol está em seus olhos. Escreveu em inglês? Uh, all right. Esse cara mandou muito bem. Ele tá anos luz da zoeira do Celso. Eu vou roubar e vou falar que fui eu que inventei. Tô nem aí. Esse aqui é o outro buquê. Ah, esse tá mais recheado, né? É, esse tem mais flores, tá? Olha lá. Um ano pra escrever tem duas palavras. Te amo. O cara é alfabetizado e tudo mais. Isso é atraente, hein? As rosas simplesmente roubam o seu perfume, Marcela. É isso que você escreveu? Vou roubar também, vou roubar. Eu sou ladrão, rapaz. Mas o do outro é melhor. Eu gostaria que você me desse somente o buquê que você vai eliminar e que você fique com o buquê que você vai classificar. Esse você vai eliminar. Quem diria que um buquê mudaria tudo? Mano, o cara com a melhor frase, velho. Muito melhor, velho. É o bombeiro aí, velho. Olha o cara metendo passinho no louco. Pois não. Eu sonhei a casar. Eu queria ver como seria talvez a nossa noite de núcleos e depois do casamento. Ué, pá! Como assim, Marcela? Como assim? E a plateia pula o que tiver cacho, 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 cacho. Essa cabeça que você está segurando, hein, Gavião? O que você vai fazer com isso aí? Isso aqui eu vou colocar nela para estragar essa menina linda um pouquinho só. O quê? O que essa cabeça que você está segurando, hein, Gavião? O que você vai fazer com isso aí? Isso aqui eu vou colocar nela para estragar essa menina linda um pouquinho só. Um rosto bonito como o seu assim não pode. Isso. Como? Para eles não saberem quem ela é, né? Legal. Então eles vão colocar essa cabeça de noiva nela, né? Olha, não dá nem para perceber a diferença. Parece que ela está aqui ainda. Está igualzinho. Você vai pegar ela no colo como se fosse um sinoitido de núpcias. O homem, apaixonado, carrega a moça e leva para a... Cama. Cama. É o que você vai fazer, ok? E toma esse double biceps aqui, ó. Leva a sua amada. Tudo bem? Olha, que lindo. Está levando a amada. Isso. Levou a loura junto, né? Ui, mamãe. Beijo, beija, amada. Beija. Beija, mas é lerdo. Ah, isso. Pronto. Aí está bom. Que isso. Mano, eles botaram uma cabeça na cabeça da mina para ela não perceber quem pega ela e agarra ela e leve ela no colo. Isso não deveria ser contra a lei? Ah, é? É. Agora é com você. Vai. Vai, Munir. Quero ver se ela já lhe dá. Vai. Ó, esse é mais forte. Isso, Munir. Pronto. Agora põe ela aí. Gosto de lamber espuma. Não vai falar nada para ela? Ah, tudo que eu tenho que falar para ela, depois eu falo. Tá bom, beleza. Tá bom. Depois você fala. Depois você fala. Vai o noivo. Vai o marido. Câmera, sim. É isso. Coloca a noiva deitada. Quer falar alguma coisa? Agora é comigo mesmo. Mas o que é isso, velho? Minha nossa, Marcela. O que você está se prestando? Meu, ela já foi carregada e beijada três vezes, sem sequer enxergar. Quanto que ela vai gastar com o pico psicólogo depois dessa? Tá pronto? Tô pronto, tô pronto. É, você tem quanto de altura? 1,75. É quase na altura dela. Então, eu acho que você vai enganar, que você está com as peitolas trabalhando. Certeza. Meu Deus, olha o franguinho catando ela. Isso, aí. Não vai dar, não. Porque não vai dar, mas não vai dar. Sai de casa, comer pra caralho, porra. Aí o molequinho vai, vai levando. Aí o molequinho, olha que filho da porra. Aí o molequinho vai, vai levando. Aí o molequinho vai tomar no seu c... Isso, ela chegou a gritar. Tudo bem aí? Quero ir embora! Minha não está respirando, estão girando ela. Isso, isso. Vem comigo agora, cabeção. Pronto. Cabeção. Tá bem calor aqui. Tá calor aí? Falta pouco. Faltando só 18. Tava tentando parar esse vídeo, mas agora tem que ver o que esse cara vai fazer. Zeca, jogador número 8. Uma vida de estudos, pra ser resumida, jogador número 8. Ele lembra o Fiuk. Aí, isso. Pegou. Vai logo que está pesado. Dá a volta. 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 Beijou a mão. Meu Deus, cara. A essa altura, você já parou de questionar o sistema. Você só aceitou. Que é isso aí, cara. Você tem uma chance de 1 em 10 de atrair a atenção da mina. Se você tiver a sorte de ter ou não ter feito a barba no dia. Você prefere o primeiro carinho no rosto ou nas mãos? Gabriel? No rosto. Nas mãos. Quem respondeu mãos, pode subir. Sobe o número 2. Ah, né, Gabriel? Quem é que já chega passando a mão no rosto de alguém? É Mega Sena ou Amor Eterno? Número 1, Gabriel. Ganharam na Mega Sena. Ganharam na Mega Sena. Marcelo 3. Pô, os 3 erraram, cara. É amor eterno. Todo mundo sabe isso. Desçam a ponte, pamonhas. Subam a ponte, pamonhas. Ganharam na Mega Sena. Ah, isso. Processo superficial, Marcelo. Ah, já não ligo mais pra Marcelo. Não é. Ela não reconhece o amor. Branco, sobe quem é isso? Aí, prefere arroz branco ou arroz integral? Isso vai mudar. Isso vai definir o nosso relacionamento. O quê? Você fez arroz integral de novo. Marcela, você sabe que eu odeio isso. Acabou. Acabou, Marcela. Nessa casa é só arroz branco. Não se preocupe. Eu estou te traindo com o meu chefe pra ganhar um aumento. Aí eu compro todo o arroz branco pra você. Capa, 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 capa. Capa, capa, capa. Capa, capa, capa. Capa, 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 capa. Se liga na mina ajeitando as paradas aqui atrás. Ajeitando o melão ali, ó. Palhaço ou mágico? Mágico chegou! Prefira ser palhaço. Mágico... Mágico não existe. O bombeirão ganhou, cara. Lança o dubstep. Marcela deu adeus aos caras tatuados ali. Agora vamos ver se ela vai gostar do bombeirão. Eu não sei, cara. Eu acho que... Calha a boca, rapaz. Vai encostar. Vai... Opa, encostou. Encostou. Vou dar de presente pra você. Esse aqui é o Portioli Titânio. Olha o Portioli. Metendo o Portioli Titânio do nada. Olha, cara. Eu não sei. Mas eu pensei que você não ia catar essa modelo. Mas agora com o Portioli Titânio, meu amigo. Esse aqui é presente pra você também. Se você quiser passar, você pode passar. Caso você queira. É tipo um caso você queira. Aí ele fica olhando pra você, esperando você passar. Ó, esse Portioli é um gold. É pra você. Caso você queira. Bom, agora é o seguinte. Nossa. Davião. Agora é só sentar e olhar a decepção. Ai, 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 ai. Não vai rolar, não vai rolar, não. Ele dá aquela forçadinha, sabe? Aquela humilhante forçadinha na barra. É! Ele vai ganhar 2 mil reais. Não rolou! Acho que eu preciso comer e dormir depois dessa. Pelo amor de Deus, se inscreve, dá like, compartilha esse vídeo. Se os seus amigos têm o mesmo tipo de humor que você. E se eles não têm, tá na hora de rever suas amizades. Muito obrigado. Rumo aos 100 mil, pelo amor de Deus, eu quero uma placa pra eu ficar feliz. Por favor. Por favor, 100 mil, até o fim do mês. Me dê a placa. Quero a placa, você pode me dar uma placa. Me faça feliz, me dê uma placa. Fábrica de monstros tá em casa, hein? Cheguei e tô molado hoje com vocês. Tô pinto! E eu só sou o presidente da Confederação de Boga e eu te puno. Eu te suspenso um ano. Você fica um ano sem lutar por ter feito o que você fez. Calma, calma. Você vai me punir em embasado em quem? Em embasado que você não precisava dar os dois últimos socos dele. Você tá muito ruim. Ele já tava caído, né? Não, eu nem entendi de bola mesmo, mas isso é burrice. Tudo bem, é um direito seu. Eu tenho que nocautear o meu adversário. Do mesmo jeito que você acha que é burrice minha, eu acho que é covardinha sua. Não, você é burro. Você é burro. Você é covarde. Não, calma lá, velho. Como covarde. Na minha opinião, você foi com ele. Que covarde. Por quê? Você foi com ele. E daí, meu amigo, para que você é isso? Covarde é você que quer correr. Não, correr do quê? Por quê que quer correr? Ele deu caralho pra subir lá, rapaz. E daí? Mas você saiu de sua casa e matou ele, rapaz. Que covarde, rapaz. Mas minha opinião, você me chamou de covarde. Você me chamou...